Pessoal, olá a todos, bem-vindos! Estamos na última aula do curso de inglês. Então, vamos ver as dicas para falar fluentemente. Para falar fluentemente, precisa de praticar regularmente em quatro coisas principais, ler, escrever, escutar, falar. Por exemplo, para ler e escrever, pode usar esses sites, são dois sites de jornais dos Estados Unidos de América. O New York Times, vou colocar esse link na descrição, e o Washington Post, esse link também vou colocar na descrição. Pode copiar em um caderno os artigos por 30 a 40 minutos por dia. Desse jeito, também vai conhecer coisas do país do qual você está aprendendo o idioma. Para escutar, pode assistir aos filmes online em língua inglesa. Na internet há milhares de filmes seriados americanos, e também há sites que oferecem as legendas em língua inglesa. Não é fácil encontrar filmes em língua inglesa como dentro das legendas em língua inglesa. Na maioria das vezes, você terá que usar as legendas dentro de um arquivo de texto. Isto não é um problema. Você pode ter o filme dentro de uma janela, por exemplo, na esquerda da tela, e, em uma outra janela, na direta da tela, por exemplo, o arquivo de texto, como as legendas, para ler quando você precisar. Os arquivos de texto, como as legendas, têm sempre indicado o horário em que as frases são faladas. Então, você pode sempre encontrar rapidamente essas frases. Para encontrar sites com filmes gratuitos, podem procurar no Google, filmes gratuitos, filmes gratis online e assim. Para encontrar as legendas, tem que procurar no Google o nome do filme e a palavra subtitles, que seria legendas. Por exemplo, extant, que é o nome de um seriado americano bastante legal, e subtitles. Desse jeito, vai encontrar muitos sites com as legendas desse seriado, por exemplo. Para escutar, pode também procurar as radios dos Estados Unidos da América, que está na internet. Pode procurar no YouTube os youtubers dos Estados Unidos da América, ou outros vídeos em língua inglesa. A coisa mais complicada é você praticar falando inglês, porque precisa de uma pessoa que fala inglês. Mas tudo bem, essa coisa também pode ser solucionada por meio da internet. Por exemplo, pode procurar online pessoas dos Estados Unidos da América, que estão aprendendo português, e propor a elas de falarem de vez em quando por meio do Skype. Assim, um vai ajudar o outro. Muitos estudantes fazem desse jeito. Claro, tem que procurar pessoas que falam corretamente o idioma, para que você aprenda corretamente. E claro, tenha sempre cuidado com os desconhecidos. Nunca falar coisas pessoais, onde você mora, e assim. Vou colocar na descrição os links úteis que já vimos nesse curso. Então tá, termino aqui esse vídeo. Obrigado a todos por assistirem. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.